Não me conformo Eu quero em viver Somente a vida natural Eu quero me surpreender Com a vida sobrenatural Como a vida que o povo virou no deserto Por tantos anos e a roupa não envelheceu Como o batismo dos discípulos lá no cenáculo Quando Pentecoste finalmente alineceu Estou vivendo o sobrenatural de Deus Estou vivendo o sobrenatural de Deus Não sei se foi a terra que tocou no céu Ou se a glória de Deus que aqui desceu Já estou vendo Deus agir Quem estava chorando agora tem muitos motivos pra sorrir Já estou vendo Deus agir A dracma perdida já foi restituída para alguém aqui Já estou vendo Deus agir O cego está vendo O coxo está andando Surto pode ouvir Já estou vendo Deus agir O Deus do impossível está mudando a sorte De gente de gente aqui Estou vivendo o sobrenatural de Deus Estou vivendo o sobrenatural de Deus Não sei se foi a terra que tocou no céu Ou se a glória de Deus que aqui desceu Já estou vendo Deus agir Quem estava chorando agora tem muitos motivos pra sorrir Já estou vendo Deus agir A dracma perdida já foi restituída para alguém aqui Já estou vendo Deus agir Já estou vendo Deus agir O cego está vendo O coxo está andando Surto pode ouvir Já estou vendo Deus agir O Deus do impossível está mudando a sorte de gente aqui Hoje é dia, dia de alegria De celebração, de adoração a Deus Pelos cuidados, pela provisão Pelas promessas, pela salvação Pelos milagres, pelas novidades Pelas novidades, pelo resgate, restituição Já estou vendo Deus agir Já estou vendo Deus agir Já estou vendo Deus agir O cego está vendo o coxo está andando A dracma perdida já foi restituída para alguém aqui Já estou vendo Deus agir O cego está andando O coxo está andando Surto pode ouvir Já estou vendo Deus agir O Deus do impossível está mudando a sorte de gente aqui Já estou vendo Deus agir Já estou vendo Deus agir Meu Deus agir Meu Deus agir Meu Deus agir A cruz Diz O que é isso? 11h Abraço O que é isso? Obrigado.